Eu sei que eu andei meio sumida com os vídeos de maquiagem, né? Já faz quase duas semanas que eu não postava um tutorial. Mas pra me redimir, hoje eu vim gravar o tutorial e semana que vem, se tudo der certo, eu vou gravar três vídeos e os três são tutoriais de maquiagem. Então se tudo der certinho, semana que vem eu vou bombardear vocês com o tutorial de maquiagem pra me redimir, tá? E hoje eu resolvi trazer uma proposta pra vocês super chique, uma maquiagem super usável em qualquer ocasião noturna, casamento, formatura, festas. É uma maquiagem bem simples de fazer e eu usei apenas pigmentos pra fazer essa maquiagem. Eu tinha percebido que eu não tinha feito nenhuma maquiagem aqui no canal ainda usando pigmentos e às vezes surgem algumas dúvidas lá no blog referente a isso. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo também usando apenas pigmentos. Hoje os produtos usados vocês vão encontrar lá na loja Encanto Cosméticos e Acessórios. São todos os produtos BBB do jeitinho que vocês gostam. E tem cupom de desconto que é BRUNAMAKEUP. Então caso tu queira adquirir alguma coisa, vale usar o cupom. Alistra todos os produtos usados, como sempre, vai estar lá no blog, tudo certinho. O link do blog vai estar aqui abaixo com algumas informações, tá? Então não esqueçam de dar uma passadinha lá no blog pra conferir as fotos e alistar os produtos usados. E esse brinco lindo aqui faz parte da minha coleção Francisca Joias. A Francisca Joias é uma parceira aqui do blog que eu super recomendo. Tem uma peça mais linda que a outra e o ponto desconto também é BRUNAMAKEUP e ele é válido em toda loja, tá? O link da loja vai estar aqui abaixo no box de informações. Então se você quer aprender a fazer essa maquiagem é só conferir o vídeo até o final. Então vamos começar. Eu já apliquei corretivo em toda a minha pálpebra. Eu usei o da Dylos Pro número 10. É ele que vai ajudar a fixar e a potencializar a cor dos pigmentos que a gente vai usar. Hoje a gente só vai usar pigmentos soltos. Eu reparei que eu nunca tinha feito nenhuma maquiagem aqui no canal usando apenas pigmentos. E às vezes surgem algumas dúvidas de como utilizar e tal, mas não tem nenhum mistério. Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. E os pigmentos que eu vou usar hoje são da Dylos Pro. Eles vêm assim, nesses frasquinhos assim. São muito bons e super pigmentados. Eu vou começar usando essa cor aqui, que é o número 30. A cor 30. Que é um marrom opaco. Um marrom bem quente opaco. E eu coloco um pouquinho dessa sombra aqui na tampinha do frasquinho. Pra facilitar a aplicação. E eu vou utilizar o pincel W905 da Macrylan. Vou pegar um pouquinho na ponta do pincel e tirar o excesso na mão. E vou vir aqui e vou depositar esse pigmento no meu côncavo, ó. Olha só. É um absurdo de pigmentado. É muito bom. Esse pigmento aqui, ele gruda muito fácil em cima do corretivo. Não tem mistério nenhum. E ele espalha muito fácil também. É bem fácil de esfumar. Só tem que tomar cuidado pra não pegar muito produto. Porque ele é bem forte. Ó, e agora eu vou tirando o excesso que ficou no pincel na mão. Vou limpando o pincel. Levando essa sombra pra cima. Se eu não limpar o pincel, vai ficar muito marrom perto da sombra da selha, entendeu? Então eu tenho que ir limpando o pincel e esfumando. Limpando o pincel e esfumando. Aqui eu dou uma sujeidinha pra fora pra gente criar esse cortezinho aqui depois, ó. E não se preocupem que depois a gente vai limpar uma sombra iluminadora e vai dar o acabamento no esfumado, tá? Eu vou pegar mais um pouquinho dessa sombra marrom e vou fechar o meu cantinho externo aqui, ó. Eu aplico e já vou esfumando. Com o pigmento sombra solta é bem fácil de acontecer de sujar aqui o rosto. Então se tu tem dificuldade, deixa pra eu fazer a pele depois. Faça os primeiros olhos e depois faça a pele, tá? Agora eu vou usar um fixador da Colos, que é esse estilo grudizinho aqui. Com o próprio dedo, eu vou melar aqui a minha pálpebra móvel. Eu digo melar porque esse tipo de fixador aqui, ele é bem meladinho mesmo. Então, ó, eu vou vir e vou deixar a minha pálpebra móvel bem meladinha. Aplicar bastante... Bastante não, mas o suficiente. Tipo, não vai também atoxar um monte desse fixador ali, porque vai dar caca. E agora a gente vai usar o pigmento 28 da Colos. Que é um pigmento muito lindo, marrom meio esverdeado, meio azulado, assim. Que é, inclusive, eu acredito que seja inspirado no pigmento da MAC. Blue Brown, que olha só, eles são muito semelhantes, eles são muito, muito parecidos. Claro que existe uma diferença, né, mas eles são bem similares, assim. Mesma coisa, eu vou botar um pouquinho desse pigmento na tampinha e agora eu vou usar um pincel, assim, bem firmezinho. Esse aqui é da Avon, ele não tem numeração. Vou pegar o pincel, vou tirar o excesso na mão e vou vir aqui. E vou depositar esse pigmento. Ele é muito lindo. Olha isso, gente. É muito bacana. Vou deixar só o cantinho interno aqui sempre, porque ele vai vir com outro pigmento ali. Olha, eu vou espalhar aqui. Com um pouquinho de pigmento, ele já pega toda a pálpebra, sabe? Esses pigmentos aqui, eles rendem horrores. E eu dou batidinhas pra esse pigmento grudar bem no fixador. Por que que eu usei fixador só na pálpebra móvel e não usei no côncavo? Porque no côncavo eu não quero que crie uma intensidade tão grande. Já não me passa sujeirado aqui. Porque no côncavo eu não quero que crie uma intensidade de cor tão grande, porque eu tenho que esfumar. Mas na pálpebra móvel eu quero que fique bem intenso. Então por isso que eu usei esse fixador, porque ele vai fazer com que o pigmento fique mais concentrado. Entendeu? Acho que deu pra entender, né? A barriga nessa sujeira. E pra iluminar abaixo da sobrancelha e o cantinho interno, eu vou usar o pigmento número 6. Que é o pigmento manteiga com fundo dourado. E eu vou usar o pincel W906 da Macrylan. E vou aplicar esse pigmento aqui embaixo da sobrancelha. E já vou misturar ele com o pigmento marrom, que foi o primeiro que a gente aplicou. Isso já vai ajudar a auxiliar o nosso esfumado. E vou aplicar também aqui na minha cantinha da lágrima. Na minha cantinha interna. Eu vou avançar um pouquinho pra cima do pigmento... 28. Que é esse aqui da pálpebra móvel, né? Agora vamos delinear o olho. Eu vou usar o delineador ideal da Inglot. Esse aqui é o número 77, com um pincelzinho assim, chanfrado. Esse aqui é o da Sigma M65. Mas pode ser com o delineador que vocês tiverem em casa. Pode ser o delineador líquido também. E o primeiro eu vou fazer um delineado normal. E depois eu vou puxar o gatinho. Então eu vou dar uma acelerada agora no vídeo. Porque vocês já viram fazer isso aqui umas trocentas vezes, né? Fiz o delineado de gatinho agora com o pincel e língua de gato. E um pouquinho da base que eu usei no rosto. Vou vir aqui e vou limpar. Pra deixar bem recortadinho. Máscara de cílios que eu vou usar vai ser a decorsal da Maybelline. E os cílios postiços que eu vou usar vai ser o 747L da Sherry Brunson. Então, vou aplicar a máscara e os cílios e já volto. Pronto, o rímel e os cílios postiços aplicado. Eu já aproveitei e apliquei um pouquinho de corretivo aqui na olheira. E bem rente a raiz dos cílios. Porque a gente vai passar uma sombrinha agora ali. Eu vou usar um pincel da precisão. Esse aqui é da Mary Kay, ele não tem numeração. E vou aplicar aquele primeiro pigmento que a gente usou, o pigmento marrom. Aqui bem rente a raiz dos cílios, ó. Mas eu não vou avançar com ele aqui no canto inteiro. Vou parar aqui. Agora eu vou esfumar esse pigmento com o pincel 06 do kit da Lu Ferraz. Esfumar bem, que eu quero um efeito bem esfumadão aqui abaixo dos olhos. Mas vai do gosto de cada um, tá? Se vocês não gostarem, é só adaptar. Aqui no cantinho da lágrima eu vou vir com aquele pigmento que a gente usou pra iluminar abaixo da sobrancelha. E também no cantinho da lágrima, só que superior, a gente aplicou antes, né? Então agora eu só vou aplicar aqui embaixo. E máscara de cílios nos cílios inferiores também, que eles também merecem. Ah, já tava esquecendo, tá? Eu vou aplicar um lápis bege na linha d'água pra abrir bem o olhar. Esse aqui é da Yes Cosmetics, tá? Mas isso é bem opcional. Gosto de aplicar pra deixar o olhar mais aberto e mais limpinho ainda. E esse aqui é um ótimo truque pra ti, que tem aquele olho pequenininho. Porque vai dar um ar de olho maior, ele aumenta o olho. E nos olhos é isso, gurias. Vocês viram que não tem mistério nenhum, uma maquiagem bem simples de fazer. Então vamos terminar a pele rapidinho e aplicar um batom. O blush que eu vou usar hoje é o Bronze 06 da Beauty Color. Que é um blush que eu tô gostando muito. E aguardem que semana que vem tem resenha dele lá no blog. E eu vou aplicar com o pincel próprio pra blush. Aqui na minha maçã. E vou levar em direção às têmporas. O contorno eu já tinha feito, então só vamos iluminar a pele. E hoje pra iluminar eu vou usar aquele mesmo pigmento que a gente usou na maquiagem. Que é o 06. Vou aplicar com o pincel W906 da Macrylan. Aqui no ossinho da minha maçã. Ele vai dar um efeito super bonito na pele. Olha só. Tem que espalhar bem. Pra não ficar aquela coisa muito exagerada, né? Mas olha só que lindo que ele fica. Vou aplicar um pouquinho aqui no Vzinho da boca. E só com o restinho que ficou no pincel aqui no nariz. Porque eu não quero exagerar. E o batom que eu escolhi hoje também é da Dylos. Só tá dando Dylos hoje no vídeo, né? É o... Sissone. Acho que é assim que se pronuncia. Que é este daqui. Ele é assim, um batom marrom, clarinho, com fundo rosado. Ele é muito lindo. Ele é um batom nude, assim. Com fundo meio rosa envelhecido. Meio... É muito lindo. E esses batons aqui da Dylos são fantásticos. Ele é super mate e fica horas na boca. Se tu parar de falar, Bruna, facilita a aplicação. A pessoa quer ficar falando e aplicando o batom nude, você não dá certo. Então é isso, Guilherme. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Que vocês possam aproveitar em alguma ocasião especial. Não esqueça de dar o joinha e de inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.